Obrigado, pessoal. Obrigado, meu povo querido, pelo like de todos vocês. Obrigado, Valmeira, minha querida. Com todo respeito, você é uma pessoa que eu amo muito. Obrigado, meus amigos. Obrigado, Judite. Judite fez a campanha e a Judite nos ajudou. Obrigado. João Batista nos ajudou esse mês. Margesse Rocha. Luciano Bernardo nos ajudou esse mês. Graças a Deus. Então, pessoal, essa música aqui, vocês fazem uma conchazinha aqui, ó. Faz aqui um calçozinho aqui no dedo. Ó, baixo, cima, cima. Baixo, cima, cima, baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo, cima. Meu telefone é... Sou eu chamando você, José Roberto. Ela é assim, ó. É tão fácil essa música. Aí vocês primeiro prendem ela aqui, ó. Prendem as cordas e fazem assim. O dedo de vocês vai agarrar. Quando vocês fazem ela, vai fazer assim. Porque quando eu tava prendendo, aí agarrava assim. Depois eu vou bem lento. Porque teve um rapaz aí que falou que eu tinha que levar sempre pro ritmo da música. Escuta, meu coração está chamando por você. 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 Você é tudo, olha o tempo que ele segura não, se você é tudo o que eu tenho na vida Aí vai pra lá, não poderei mais esquecer Ouça, se o telefone é pra hora de chamar Corre, meu bem, pra atender Sou eu chamando você Não quero mais Fica distante Vou passar pra sol É lá, sol, bem mais de fato E de você, você é tudo o que eu tenho na vida Não poderei mais Baixo, 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 baixo Aí vocês podem focar Hoje me escuta Meu telefone está chamando por você Porra, no bem, atende Sou eu chamando por você Pode ser aqui também, ou então Escuta Meu coração está chamando por você Fale se está meu bem me ouvindo E não me deixe sofrer Escuta Meu coração está chamando por você Fala se está me ouvindo Sou eu chamando por você Agora o tom original Escuta Telefone está chamando por você Fale meu bem se está me ouvindo E não me deixe sofrer Não quero mais Ficar distante de você Olha o tempo que leva no C Você é tudo que eu tenho na vida Não poderei mais esquecer Ouça Se o telefone é outra hora de chamar Corre meu bem pra atender Sou eu chamando por você Sou eu chamando por você Não quero mais ficar distante de você, você é tão original Eu tenho na vida, não poderei lá mais esquecer Ouça, se o telefone em alta hora lhe chamar Corre, eu venho pra atender Sou eu chamando você Sou eu chamando você Não quero mais ficar distante de você Você é tudo que eu tenho na vida Não poderei mais esquecer Valmira, ontem eu fiz uma música pra você e no momento que eu ia fazer chegou o pessoal aqui em casa E eu tava uma música muito linda, mas eu vou fazer ela novamente e vou mandar pra você uma música em homenagem à minha querida Valmira Porque é uma escrita especial Todos vocês são especial, pessoal Não fique com ciúme não, mas A Valmira é especial Porque ela tem um carinho danado Obrigado pelo cachorrinho, Valmira Que você me deu de presente Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Obrigado Salve, salve galera Tamo junto Amo todos vocês De coração Deus também